Esse ladrão se escondeu no banheiro de uma farmácia, mas acabou preso. Juntamente com outro comparsa, arrombou a porta da empresa e quando praticava o furto de vários produtos, foi surpreendido por uma viatura da polícia militar. Em patrulhamento por volta de 3 horas da manhã, na madrugada tranquila, esse elemento arrombando a farmácia, pegamos ele em flagrante já no interior da farmácia, praticando o furto. A onda de furtos, arrombamentos e assaltos à mão armada nos estabelecimentos comerciais de Campo Mourão está assustando a comunidade. De acordo com as estatísticas repassadas pelo Departamento de Relações Públicas do 11º Batalhão da Polícia Militar, no mês de abril foram registrados 60 arrombamentos. Em maio, os números caíram para 42 e neste mês já foram registrados 13 arrombamentos a comércios e residências. A farmácia está localizada na área central da cidade. Preso em flagrante no interior da loja, um dos ladrões negou o crime. Estava deitado ali, estava quebrada a vitrola, estava deitado ali, dormindo. Mas e quem quebrou o vidro? Tinha um bando de gente, tinha uns cinco mais ou menos, eu não sei de nada. Ele nega, diz que entrou para dormir, mas como é que entra para dormir quebrando um blindex? Tem informações de ter outras pessoas envolvidas já que a farmácia está toda revirada, alguns produtos estão até dentro de sacolas? É, dos modos operandi ali que foi quebrado o vidro, arrancado, na realidade foi arrancado, praticamente com um chave de fenda ou coisa semelhante. Ele deve ter algum comparsa aí que ou está dentro ainda que a gente precisa verificar, ou invadiu-se do local aqui. De acordo com a Polícia Militar, as drogas são o grande motivo dos números elevados de roubos e arrombamentos na cidade. É o vício, é o craque, isso aí é a droga. Se não avesse essa situação aí, era quase zero o crime envolvendo arrombamento aí, pequenos furtos. A prisão do segundo envolvido foi depois que a polícia aguardava a chegada do proprietário da farmácia. Quando a equipe entrou no estabelecimento, a surpresa, um outro ladrão estava escondido dentro do banheiro. A polícia militar é na rua de outornamento. E de vez em quando pega no flagrante, fica esperto que nós estamos rodando.